No levantamento que realizamos sobre as medidas para medir desigualdades existentes no Brasil, percebemos que não havia um índice abrangente que cobrisse todo o território nacional e que nos permitisse aprofundar a análise das diferenças, ou seja, colocar uma lupa, uma lente na carência da população nas menores áreas do país. O Índice Brasileiro de Privação vem, portanto, somar a todas as iniciativas e inovações que já haviam sido desenvolvidas até o momento e tem o objetivo de ser uma medida de privação material da população brasileira acessível a gestores, pesquisadores, profissionais, jornalistas, instituições e toda a sociedade. A contribuição é importante no debate sobre desigualdade, no desnudar ainda mais a desigualdade existente e também o instrumento de monitoramento. Um importantíssimo instrumento para pesquisa, para monitoramento e esperamos para políticas públicas voltadas para a questão da redução das desigualdades sociais. Como epidemiologista foi uma coisa que a gente sempre conversou, sempre discutiu, mas sempre era difícil viabilizar isso nesse nível, no nível intramunicipal. Hoje é uma ferramenta que vocês vão ver no site que permite que a tomada de decisão, que o monitoramento e avaliação das condições de vida da população, ela seja feita quase que imediatamente. Então, qualquer pessoa que acessar o IBP, que acessar o nosso painel, vai poder ver no seu município, seja ele uma grande capital, seja ele um município do interior, de qualquer região do país, vai poder identificar no seu município quais são as áreas de maior privação. Com esse índice IBP, nosso grupo de pesquisadores vem se deparando com a necessidade de encontrar caminhos para lidar com alguns dos problemas com os dados de mortalidade que veremos no seminário de hoje. temos trabalhado arduamente com uma equipe multidisciplinar, com demógrafos, estatísticos, epidemiologistas, atuários, no desenvolvimento de soluções para estimar índices de mortalidade em pequenas áreas no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto